Mas falou algo sobre dar uma parada numa festa? Olá, meu amigo! Que interessante planejarmos essa expedição agora. Sabe o que mais vem aí? Fiesta de la Luna, colega. Tive uma ideia. Me encontra aqui. Em 100 metros, curva à esquerda. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Tive uma ideia. E aí É fácil, não é tão ruim. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. 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 Curva à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Recalculando a roda. Em 100 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Olá! Acho que eu deveria começar te mostrando a região da Costa Leste. Alejandra diz que estudar as pistas é essencial antes de pilotar. Bom conselho. Além disso, eu convenci a universidade a nos deixar estudar as belas praias daqui. Vamos precisar de estilo e potência. A Ferrari Portofino vai servir. Rota definida. Gravando telemetria. A Alejandra provavelmente tá vendo o vídeo, então... Ela podia ter escolhido algo mais agradável do que um pântano. Aguenta aí, amigão. Acho que você quis dizer, lindo ecossistema de mangue. Se você não tiver problema com água, a Ale disse que há algumas placas de bônus por aqui. Dá uma olhada depois. Valeu pela dica. Eu não podia ter contado isso. Por favor, não fala pra Ale. Não vai gostar. Boas-vindas a Tulu. Os arqueólogos da universidade vão gostar de saber que viemos aqui. Normal por ficarmos tão pouco. Entradas rápidas com vista pro oceano. É o lugar perfeito pro Horizon Apex. Meu passeio tá chato? Ou você tá com pressa de mostrar sua velocidade pra prima Ale? Aqui, a Praia Sul. Uma reserva natural. Não faça muito barulho na areia. Ah, com esse tempo tão gostoso, dá até vontade de pegar um barquinho e sair sem direção. Quero dizer... Esses dados meteorológicos são fascinantes. Tudo bem. Eu sairia sem rumo também. Talvez outra hora quando a Ale não estiver olhando nossa telemetria. Um bom. Um bom. E aí, gente, essa é a Costa Leste. É importante conhecê-la se você quiser competir no Horizon Apex. Peguei muitos dados pra Ale. Mas... Deve ter outros pra achar por aqui. Eu entro em contato. Sim, foi divertido. Vejo você em breve. Olá, meu amigo. Eu falei com o Departamento de Ecologia da Universidade. Vem me ver quando puder. Ecologia? Já chego aí. Estou vendo o aparelho? Se inscreva-se no canal e não deixe muito. E aí, gente, queira. Se inscreva-se em. Se inscreva-se no canal. E aí, gente... E aí, gente... E aí. Tchau, tchau. Você chegou ao destino. Tchau, tchau. Tchau, amigo. Ponte Verde. Agora vamos para a Praia Azul. Andale. O que rola na festa da Lua Cheia? Claro, o povo festeja a glória da Lua. Tem fogos, tem música e dança até amanhecer. Olá, tiquitos. O sol se põe, a lua mostra sua face mais bela e a Rádio Eterna vai até a Praia Azul para a Fiesta de Laguna. Coloquei meus sapatos mais leves para dançar na areia até o dia amanhecer. Vocês vêm com a gente? Amanhã de manhã vamos ao oeste dos desfiladeiros para o posto de proezas. Mas hoje é a noite... Fiesta de la Luna! Curte a festa, colega. Aproveita. Ó, metade daqui veio para a Fiesta. A outra metade veio só para te ver. Olá, pessoal. Vocês levam a Lua Cheia e eu vou levar a Grande Estrela. Sei que você não precisa de ajuda para animar a plateia. Mas só por precaução, farei um show pirotécnico para você. Não se preocupe, eles também estão torcendo por você. Cara, eu adoro desfilas. Mas não sei, parece que esses carros são um tanto lentos. Seria uma boa uns cavalinhos a mais debaixo de todas essas flores. Bom dia, a festa ainda não acabou. Vamos levar o carro alegórico aos limites. Fui lá preparar algumas proezas. Vamos ver o que o carro alegórico pode fazer. Ora para os desfiladeiros. Nosso posto espera. Sim, radar de velocidade. Esse carro alegórico pode andar. Rádio Eterna, que noite incrível. Mas para alguns, a festa ainda não acabou. Esse carro alegórico do desfile do Horizon é rápido. Quase tão rápido quanto o gatinho da festa de ontem que disse hola e deu no pé. Ela se lembra de mim. Equipe aérea em posição. Tudo pronto para o salto sobre o desfiladeiro. Salto sobre o desfiladeiro? Não dá para dirigir um negócio desse no Horizon sem ver como ele se sai numa placa de perigo. Vamos nessa. Rami? Muito louco. O que eu disse, colega? Horizon desperta uma coisa em todos nós. Boa sorte. Acerte a placa de perigo. A melhor ideia. Beleza. Não sei se vamos conseguir recuperar o carro alegórico. Mas vale muito a pena. Boas-vindas ao Corre, Corre do Horizon. Meu plano é fazer desse lugar o lugar para proezas. Então, deixa o pró comigo. E você, vai lá e zaz! Já preparei outras proezas. Então, qual você vai tentar primeiro? Quando for seguro, dê meia volta e retorne. O Horizon México não se cansa de você. Você é uma das maiores estrelas que já tivemos. Que tal se pusermos você no Hall da Fama? Você já está a caminho de lá mesmo? Vamos só fazer umas façanhas e uma aventura por vez. Horizon Barra, hein? É o lugar perfeito pro posto de corridas de cross country. Você, Alex, Ramiro e todos os fãs me mandando mensagens pra perguntar quando o Horizon Barra vai abrir. Ótimas notícias. Vou dizer a todos, muito em breve. Tudo bem? Olá, meu amigo. Deixa a vá. Acho que precisamos mostrar o Horizon porque Barra é o lar da maior corrida off-road da Terra. E se tivermos tempo, seria bom preparar um posto ou algo assim. Olá, meu amigo. Já ouviu falar do carreira pan-americana? Fiquei sabendo que tem outro carro abandonado por perto. Vamos tentar encontrar? Boa! É isso que eu gosto de ver. Manda aquela caixa pra longe do poste. Dá pra fazer isso, né? E aí Ent negando. E aí E aí E aí Em 400 metros, curva à esquerda. 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 O que é isso? Rami, nenhum veículo, nenhum guia Pequena mudança de planos, colega Fala uma coisa, você já viu um vulcão ativo de perto? Me encontra no topo da montanha, você precisa ver isso Nossa, o que foi aquilo? Ah, é só um tremor Não é nenhum problema pra suspensão do RS-200 Colega, tem muita fumaça saindo desse vulcão É melhor você vir louco Ah, entendi A caminho Ei, amigo A equipe de operações do festival rastreou uma atividade Perto do vulcão Esse não é exatamente o local pra onde você vai levar nossa estrela, né? Está bem, Hayley É só uma pequena erupção Nada pra se preocupar Ah, tá bom Só não se esqueça que temos um posto pra montar É incrível O vulcão nunca esteve assim Ele tá acordando pro Horizon Você chegar ao topo, como fazer os testes e cair fora Barra tá esperando Parece que o vulcão tá ficando nervoso, hein? A Angélica Garcia ao vivo com você do helicóptero da XS Pois é, temos um helicóptero Estamos nos céus do México pra ver nossa estrela enfrentar a espúria do vulcão Gran Caldeira Não saiam daí Parece que alguém tá atraindo o jornal Você tá na TV Parece seguro, mas tem vapor pra todo lado Essa expedição tá indo direto pra cratera ativa do vulcão Isso deve ser a coisa mais rock'n'roll de toda a gente A gente volta logo Mãe, eles falaram alguma coisa sobre as saídas de vapor? Sim, acredite ou não Dizem que se abri-la, tipo, com um carro Isso ajuda a liberar a energia geotérmica Continue, estrelas Não deixem o Gran Caldeira te derrotar A Horizon 9S está torcendo por você Chegando na cratera, Rani Entendido Tenha vontade pra ligar o ar-condicionado Você conseguiu? Muito bem Falei com a Hayley e ela disse que ainda temos tempo Na verdade, já que estamos aqui Ela pediu algumas coisinhas Pela ciência, sabe? Pela ciência! Pela ciência! Pela ciência! O que é isso? Opa, e bota prontas. Pode vir, ciência. É, já deve ter água suficiente na cabine pra usar de amostra. Oi, tudo bem se passarmos no lugar pelo caminho? Juro que vi algum tipo de... ...celeiro ou co... ...celeiro ou co... ...celeiro ou co... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.